Bom dia, bom dia os amigos que acessam o canal que é o Adi, eu vou dar uma atualizada na minha máquina Moderninha Smart, eu vou comprar outra com as câmeras e flash, a minha que eu tenho três, a minha veio sem as câmeras, então eu já vendi uma, vou dar uma atualizada na minha máquina, eu vou ficar com duas sem câmera e com uma com câmera e flash Vamos lá, vou mostrar a vocês como compra no meu canal É só você clicar, aqui eu vou direto no meu canal, mas basta você vir aqui nessa barrinha e botar meu nome, tá certo? Mas aqui como eu já posso acessar meu canal direto, você já vai no meu canal Esses dois primeiros vídeos, eu já vou botar o link, que ainda estão sem link, mas esse daqui do Mercado Pago e todos os outros pra baixo já estão com o link, tá? É só você clicar lá E você pode achar os links, tanto aqui na conversa, tá vendo? Eu deixo os links aqui na conversa, você clicou no link Abre, né? Ou então aqui em cima também abre para a compra da máquina, tá certo? Eu vou clicar aqui, ó No meu link, eu vou comprar pelo meu próprio link Aí está abrindo, ele já abre, aí aqui o PagSeguro já entende que a compra vai ser feita no meu link, tá? Quando você fizer isso, você pode dar uma olhadinha aqui, ó, você vai ver, ó O que tem na máquina, né? Sem aluguel, conta digital grátis, gestão do seu negócio, câmera integrada, que está na máquina agora, né? E o cartão pré-pago internacional grátis, tá certo? Aí aqui você quiser confirmar, você vê tudo que ela tem, ó Principais vantagens de vender com a Moderninha Smart, sem aluguel, faça a gestão completa do seu negócio, com controle de estoque Use seu dinheiro sem conta bancária, cartão pré-pago internacional, conta digital grátis, tudo é verdade Impressão via SMS, 12 vezes 5 anos de garantia Para empreendedor e empresas, chip 4G e plano de dados grátis Ontem eu liguei para confirmar, realmente, todas as máquinas agora que foram compradas, elas vêm com a câmera Aqui está as porcentagens, né? Você pode regular Ative sua Moderninha Smart Aí aqui, ó, os detalhes técnicos, né? Da Moderninha Bateria de 10 horas de duração Câmera de 5 megapixels com autofoco e flash em LED Conectividade Wi-Fi 5G Não Conectividade Wi-Fi 5 GHz e chip 4G e Bluetooth Aí aqui está as dimensões, o peso, o teclado, o touchscreen, NFC Visual colorido, o touch e a voltagem da máquina Aqui está ela Ela vem com o carregador USB 3 Vem uma caixa de bobina Os manuais Ela vem com a película de toque para pessoas cegas E é tudo isso aqui que eu falei O cartão não é mais esse, o cartão que vem é o cartão Visa Aqui nas porcentagens você escolhe para a tinta 14 ou na hora Na hora você paga um pouquinho mais de porcentagem Mas depois daqui, ó, quando você parcela Fica acrescentado 1.9 Fora esses 5 59% Aí vai acrescentando, tá certo? Pou parcela Então isso aqui No caso Quando você faz a A parcela do cliente Você pode botar como Comprador Que como comprador A pessoa fica com as porcentagens E como vendedor você fica Se você botar datas diferentes Você escolher datas diferentes Você diminui muito Essas porcentagens da sua máquina Aí fica a seu gosto Eu vou comprar a minha, né? Que eu já mostrei tudo aqui a vocês Como é que vocês fazem para comprar No meu link eu vou comprar de novo Vai ser a quarta vez que eu comprei ela Mas eu já vendi uma, né? Porque eu vou Comprar ela com flash, né? Como eu estou Comentando a vocês Eu só vim aqui comprar Carregando Tá indo para lá Aqui tá uma máquina, né? O valor dela à vista Por R$478,90 Pode ser que lá mais na frente Na Black Friday mesmo Eles botem alguma promoção Aqui Por enquanto a promoção é essa Porque o que entrou na promoção Foi a A Moderninha Plus A Moderninha Pro E a Moderninha X Que é a Moderninha X Só que você comprando o valor real E eles te devolvem E a Moderninha Pro Como ela já é mais antiga Ela baixou realmente de valor E a Moderninha Plus Ela baixou para R$178,00 de verdade Agora só quando você compra ela Você ainda ganha em taxas de volta Que ela fica por R$82,00 A Moderninha Plus Porque a Moderninha X Substituiu ela Aí você tem uma grande economia Porque ela fica por R$82,00 Ela é muito boa Eu dei a minha Porque Um pedreiro fez um negócio aqui Para mim eu gostei Muitas das coisas que ele fez Eu terminei o ano Porque eu tinha várias máquinas E eu passei para ele Vamos lá para mostrar a vocês Como compra Vem aqui ó Continuar Aí aqui eu vou colocar meu e-mail E vou continuando Aí aqui já disse Seu e-mail está cadastrado No PagSeguro Vamos lá continuar Já estou aqui no local de compra Tá vendo Aqui não tiver uma conta no PagSeguro Você cria a sua conta no PagSeguro Aí aqui você vai botar os dados do cartão Tá certo Pronto, está aqui Consegui já realizar a compra Pronto, está aqui a minha máquina O produto que eu comprei Agora aguardar Quando chegar Eu faço o unboxing dessa máquina Essa máquina agora veio com as câmeras Está certo Ela já aparece na minha conta Pronto, gente Cerrando aqui Quando a máquina chegar Eu faço o unboxing Para vocês verem E essa que você comprar no meu link Agora vai vir realmente com a câmera Está a câmera na frente A câmera atrás E com LED flash Um bom dia para todos Continue se inscrevendo no canal Dona Joazinha Estamos juntos E Quando você comprar no meu link Qualquer máquina Você ajuda o canal E compra em promoções Você escolhe a forma E agora você não escolhe mais o chip Porque o chip quem escolhe é o PagSeguro Não tem mais essa opção Você vai receber o cartão internacional Vai ganhar a conta PagBank E é isso aí Se inscreva no canal Dê um joinha Estamos juntos E quando chegar Eu faço o unboxing de tudo E aí E aí